Aquele moleque sobrevive como manda o dia a dia Tá na correria, como vive a maioria Preto desde nascença, escuro de sol Eu tô pra ver ali igual, no futebol Sair um dia das ruas, é a meta final Viver decente, sem terminamento Brau, cheguei, deu as quatro meia Saindo aqui do correio aqui, vi deixar as camisetas Da rapaziada Bom, tamo no estacionamento do shopping Aqui é tudo coberto Tamo com a moto solcando O que que tá merecendo? Fala pra mim O que que tá pedindo? Tá pedindo o que? Moto solcando, estacionamento, coberto E aí? Bom Pega as redes sociais, né? Tá aparecendo aí no vídeo Deixa o like Tá porra Tá porra Caralho Vamos embora Os caras vão prender nós Os caras vão prender nós, caralho Não Será que foi barulho? É Vocês gostam só o cano, né? Seus pilantras do garagem Ah, vocês são lixo pra caralho, mano E eu vou na ideia de vocês, mano Eu fico colocando só o cano que vocês gostam Vou mandar fazer um megafone Pra ficar mais suave, tá ligado? Hoje aqui em São Paulo tá um tempinho meio bosta Tá um tempinho meio bosta Mas vamos que vamos, né? Vamos E aí? E aí? Merda? Vocês gostam de barulho, né? Tá um tempinho zoado, mas nem pra superar muito Meu pneu tá careca também Vou trocar o pneu essa semana Deixa eu só fazer um solzinho, né, mano? Tá esse tempinho feio aí, ó Tá até chuviscando um pouquinho, mas não dá nada Não molha a câmera, não Esse chuvisquinho é perigoso pra Frenagem brusca, né, mano? Ou dar uma acelerada forte Dar um grau, ela sai de lado Porque ela é pesada Então você tem que dar um grau E tem que dar uma forcinha na moto, né? Tomar uma fechada aqui, ó Esquece frente a frente, mano Então você vai pro chão Minha opinião carequinha ainda Tive que pegar a moto Hoje é quinta-feira Um dia antes do decreto de sexta Aí, sexta-feira é só decretos Daquele jeito Aí, amanhã é só rolês e rolês e rolês Dei um rolezinho de camaro esses dias Mano, que bagulho muito louco Eu filmei Tem no canal aí Se não tiver, vai sair Pode ter certeza Vai sair no dele aí O rolezinho de camaro Mano, o bagulho anda demais, velho Também, o carro tá com o camalo O camalo O camalo O camelo do feminino O camalo Ó, aqui mesmo, ó Esse farol aqui é foda Eu não vou parar aqui Esse dia eu vi um assalto aqui, mano De uma Hornet, velho Tava um cara e uma minas Mano, veio Pegou ele no farol aqui, ó Mas nunca que eu vou parar aqui Ah, poxa Nada, nada Sabe pra galera aí do Vigília Do Quirilos Lógico que eles ouviram Você acha que não Como não Como que não ouve Vou colocar Tô colando aqui no meu contador Da firma Da empresa Deixar uns documentinhos Que nem aquele dia típico De motoboard É com zoom Vou botar mais de mil Vamos abrir a viseira Pra berrar mais Pra berrar mais não, né Que vocês ouvem melhor Vamos vir caladinho Que aqui rouba a moto Pra caramba Nesse cruzamento Então vamos ouvir suave Olha, vamos até jogar a moto No neutro Porque essa porra Berra pra caralho Mano, só o cano Berra demais Então vamos mandar fazer Um megafone Pra ficar pra trás Tá ligado Pique a moto do Ibra A do Ibra tá assim Se não tá Tava Sei lá Já teve Tá ligado E eu vou deixar assim Porque Assim berra mais pra fora Tá ligado Aqui fica Como o sol canta Bem embaixo do meu ouvido Ele fica pro alto Não é igual das motos Nas outras motos Tipo Hornet Os cara mete Aquele 4 em 1 Que ele fica pra fora Assim, ó Aqui ele tá apontando Pro meu ouvido, mano Então velho É barulho Que, mano Você não aguenta, tá ligado A intenção aqui É fazer barulho Mas Não precisa Não precisa ficar surdo, né Vou furar isso Ah, dá pra ficar parado Farão não, rapaziada Vocês tão ligados São Paulo é foda Daqui a pouco Nós voltamos aí Segura aí Aguenta aí Brown, cheguei Tiozinho Ficou em choque Fechou o vidro aqui Gostei do lado Ele fechou o vidro Ah, eu que não vou ficar parado aqui Cuzu Volta Eu não falei Já voltei, ó Não dá muito buraco Não é pra chamar Muito, muito buraco Já comi muito pastel Daqui a Tiozinho 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 Gente, bom Deixei tudo do lado Salve, queridos Salve, Virgínia Os moleque acompanham o canal aí Nessas escolas Um grande salve E aí Vamos errando? Aberrando, Cuzu Aberrando pra caramba Daquele jeito Tá no gesto maluco Apavorando todo mundo Apavorando todo mundo 99% anjo Perfeito Mas aquele 1% É Donas 4,6 Olha a musiquinha A galera curtiu, né? Se você quer sorrir Vem com Dona T Se você quer brincar É com o Donas Se você quer sorrir e brincar Donas 4,6 E eu vou ficar parado aqui Manu E aí E aí Estamos chatos Não estamos não Falar bem nada Você é louco Essa moto é muito forte Viado Espero que esteja tudo ok A câmera é nova O microfone é novo Então espero que esteja tudo nos conformes Tudo no padrão FIFA Porque tá ligado que aqui não tem erro Né? Cuzu Aqui nós é ruim Aqui nós é pica Não é pigulim não Muito obrigado aos mais de 322 mil inscritos do canal Vocês são fadas Porra Sim E aí Cê é louco Donas Você tá muito zica no grau Deixa eu não levei mais por causa do Do Dos ventos Tá ventando muito Aí o vento Ele acaba balançando a moto Assim por lá Depois E aí Mano da bis Ai meus ovnis Meus ovnis E aí Cuzu Aí pra nós Cuzu Aí pra nós Cuzu Não fica aí Tem gente que fica brava Né? Não abre É passagem pra nós É passagem com o ZU Olha com o ZU Ah moleque Rui Cê sai com o ZU Bobaçã Olha com o ZU E essa tocada de maluca Mas ela é uma tocada de maluca Felizão Mano como eu cuido na de moto Puta que lá Merda Como eu gosto na de moto Meu Deus do céu Ai caralho Eu sofri Mano é um briso Não é verda Vai acelerar então Salô Salô Digu Digu Agora aqui na gelada aqui Tiva garzinha Em cesta magia Pá Pela alguns guarda aqui Nós passamos como? Tipo como? Tipo de boa? Tipo tranquilinho De melhores Ai caralho Eu sou muito besta Como é que pode ser tão besta assim? Puta merda Amo de boinha Tranquilinho Salve meu Mano Gui Cachorro Eu vou ajudar a guarda Moleque ruim Minha pedaleira está escapando Olha Minha pedaleira está escapando Sentindo que ela está escapando Sentindo que ela está escapando muito Vou encostar no manedinho Falar para ele dar uma apertadinha Minha pedaleirinha Para quem não conhece É de estunte Só acessar o canal dele E me molharam Me molharam Me molharam Mentira Tô sentindo muito frouxa Minha pedaleira Tô com medo que ela escape Tô com medo que ela escape Tô com medo que ela faça alguma coisa Que eu não tenho Escape Entendeu Não é que eu não sou idiota Pelo menos eu assumo que eu sou idiota Ai carai Será que está escapando Parece que está firme aqui Ela estava escapando Eu rosquei ela na mão Eu rosquei ela na mão ontem Ela estava soltinha Soltinha Rosquei ela na mão Pumba lá pumba Mas eu vou encostar no manedinho Ah essas gotas Molhando a viseira Vai ficar muito chato Essa porra E é nóis rapaziada Ela está fazendo barulho É isso aí Ela está entrando na quebrada Ela não alcança Pézinha Ah alcancei Olha Tô rosquei ela na mão É isso aí